Salve, salve pessoal! Vitor Augusto de Geografia aqui com vocês e hoje para trabalhar uma aula que faz parte de todo o contexto da playlist de infraestrutura de transportes. Então fique muito atento, porque essa aqui não é a única aula sobre infraestrutura de transportes, é um tema muito importante e por isso a gente segmentou esse tema para a gente poder trabalhar com mais eficiência e evidentemente te salvar para quem está procurando conteúdo no meio desse mar de lama que é a internet brasileira. A gente aqui do Terra Negra está à disposição sempre, beleza? Então como vocês podem observar, o grande tópico da aula de hoje é o fluxo comercial crescente nos últimos séculos. E nesse sentido a gente pode casar os fluxos comerciais com o fenômeno de globalização. É por isso que eu escrevi para vocês que esses fluxos comerciais foram intensificados pelo processo de globalização. E aí dentro do contexto de vestibulares, seja ENEM, seja Fulvestre, Unicamp, nós podemos abraçar o processo de globalização por duas origens. Aquela origem lá em 1942 com a expansão comercial europeia, com grandes navegações e evidentemente a formação do sistema mundo moderno colonial ou então a gente trabalha com a componente da globalização no pós-segunda guerra, principalmente pós-décadas de 60, 70 e 80 sendo desenrolada também a partir da nova ordem mundial já na década de 90, beleza? E aí é evidente que eu vou explicar tópico por tópico para vocês aqui. Por que que muitos autores e como grande ícone da geografia o Carlos Walter Porto Gonçalves gosta de trabalhar com o processo de globalização sendo mais longevo, sendo mais extenso e com a constituição pós-1942 desse sistema mundo moderno colonial? Quando eu penso o sistema mundo, eu estou trabalhando com a conexão, com a interdependência entre os países. É essa a ideia que a gente tem que passar. Com o passar dos séculos, os países vão ficando cada vez mais interdependentes. Toda vez que eu pergunto para os meus alunos em sala de aula e falo assim, pessoal, me dê uma característica bacana do processo de globalização. O que que em geral 90% da galera vai responder? O aumento da interdependência entre os países. Olha que legal. Essa é a formação do sistema mundo. Um mundo muito conectado. Interessante, simples. Só que o Carlos Walter e vários outros autores gostam de adicionar o sistema mundo como sendo moderno colonial. Ou seja, existem relações hierárquicas de poder envolvidas nesse processo. O mundo é sim cada vez mais interdependente. Mas, necessariamente, todos os países possuem o mesmo grau de interdependência ou tem países mais interdependentes de outros países? É evidente que essa interdependência vai ser profundamente heterogênea. Parafraseando o nosso querido Milton Santos, o semideus da geografia, a globalização, de fato, é uma globalização perversa. E, portanto, nós temos graus de interdependência totalmente distintos pelos países a partir de 1942. Para outras vertentes, nós temos aqui o contexto de pós-segunda guerra como sendo um contexto extremamente importante. O capitalismo começa a se dispersar também industrializando os países da periferia capitalista do nosso planeta. O sudeste asiático começa a se industrializar. Não se esqueçam da formação, da constituição, por exemplo, do plano Colombo no sudeste asiático. Não se esqueça que o Brasil tem um forte impulso da industrialização também no pós-segunda guerra. Não estou falando que o Brasil não se industrializou pré-segunda guerra. Mas a gente ganha forte impulso também pós-segunda guerra mundial. Argentina, México, a periferia, os países chamados da periferia dinâmica hoje em dia, se industrializam fortemente. E isso significa que eles se desenvolvem economicamente, que eles participam cada vez mais dos fluxos comerciais globais. E, portanto, a partir da década de 1960 e 70, que o Milton Santos estipula que era o período técnico, científico e informacional, a gente pode taxar esse momento do momento da globalização neoliberal, principalmente sendo dispersa para o mundo a partir de figuras como a Thatcher, como o Reagan, tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos. A partir do final da década de 80, também temos o consenso de Washington, que acaba imperando sobre o planeta Terra a doutrina neoliberal e faz com que os mercados estejam cada vez mais envolvidos entre si, efetivamente. Não se esqueçam também que no pós-segunda guerra nós temos Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa, de 1949, acabou desenvolvendo fortemente a indústria de base. Logo depois, em 76, quando Mao Tse Tung morre, 78, Deng Xiaoping assume e transforma, cria as bases para o que a gente considera hoje a China como o grande pilar, como a grande máquina industrial do planeta Terra. Olha que bacana. Então, nós temos as décadas de 50, 60, 70, 80 como décadas que progressivamente as periferias vão se envolvendo cada vez mais nos fluxos comerciais e internacionais. Por isso que o século XX é muito icônico para o processo de globalização também. Mas, tirando tudo isso, você pode virar para mim e falar assim, Vitinho, até agora eu não entendi. Você falou que a aula seria sobre sistema de transportes. Você está falando sobre economia, você falou sobre política. Pois é, a infraestrutura de transportes, na verdade, é uma ferramenta que acaba sendo utilizada por todos os países para poder intensificar os seus fluxos comerciais, evidentemente. Aqui, o que você observa é um diagrama super legal que expressa muito bem a teoria da compressão e espaço-tempo de um geógrafo brilhante chamado David Harvey. De acordo com ele, o encurtamento das distâncias, o encurtamento do tempo de viagem ao longo dos séculos foi extremamente expressivo. Haja vista o que aconteceu, por exemplo, no século XIX. Olha que eu nem voltei para o século XV ainda. Se você pensar no século XIX, a morte de Abraham Lincoln demorou 13 dias para chegar até a Europa porque precisou atravessar, literalmente, o Atlântico. E, pouco tempo depois, um século e meio depois, a queda da Bolsa de Hong Kong demorou 13 segundos para chegar até outros mercados e também criar um contexto completamente conturbado para a economia internacional. Isso é a compressão e espaço-tempo. Isso é o efeito colateral do processo de globalização. A gente pode continuar dando esses exemplos que eu acho muito importante para você entender que os fluxos comerciais internacionais, os fluxos comerciais globais, necessariamente, sempre, cresceram na história do capitalismo mundial. Olha só que interessante. No século XV, nós observamos a expansão comercial europeia e essa expansão comercial, principalmente, está utilizando do subterfúgio do colonialismo, que é muito interessante. E, nesse contexto, nós tínhamos um contexto interessante de absorção de culturas, absorção de técnicas, absorção de tecnologias de fora, técnicas de cartografia, oriundas do Oriente, dos povos muçulmanos, por exemplo, também. Além disso, nós temos técnicas de metalurgia, de modelamento de metais aqui das comunidades maias, incas, aztecas. E, não à toa, a gente tem aquela grande expressão que esse colonialismo no mundo se deu a ferro e fogo, literalmente a ferro e fogo. Eles desenvolveram técnicas de navegação lá na escola, em Sagres, justamente absorvendo culturas de fora. E isso fez com que, do início do século XVI até meados do século XVI, o fluxo comercial transatlântico, aquele fluxo comercial que saía da Europa, atravessava o Atlântico em direção às Américas, fosse multiplicado por cinco vezes. Cinquenta anos depois, foi multiplicado novamente em três vezes. Os fluxos comerciais começaram a ganhar a expressão mundial, sendo que a divisão do trabalho clássica era a subdivisão entre metrópoles e colônias. E aí surge algo muito revolucionário e muito interessante. Eu coloquei uma setinha verde para você aqui para te mostrar a revolução energética do planeta Terra. Porque para para pensar os sistemas de transporte e o que eles transportavam efetivamente em passados mais longínquos. Transportavam produtos de alto valor agregado por unidade de peso, produto que valia muito e pesava pouco, principalmente produto que pesava menos. Você tinha uma autonomia muito questionável dos meios de transporte até então, séculos XV, XVI, XVII. Nós temos embarcações que cruzavam oceanos como sendo embarcações à vela. E, consequentemente, se alguma coisa revolucionou o planeta Terra efetivamente nos sistemas de transporte, você pode colocar que foi a revolução energética. Porque o capitalismo fossilista tem início no século XVIII. A substituição de cavalos por máquinas a vapor, a substituição, portanto, da biomassa como centro da energia do planeta Terra por carvão mineral, acaba fazendo com que essas embarcações a vapor tivessem cada vez mais autonomia, cada vez mais velocidade, e, evidentemente, faz também com que a gente agora, ao invés de produzir e consumir em um mesmo local, a gente possa produzir em um outro continente, em grandes volumes, e consumir no continente da metrópole. E, efetivamente, a transformação aqui foi absurda. Para para pensar nas ferrovias e também nas embarcações a carvão, e o tanto que elas permitem que uma grande cidade, ao invés de ter que plantar ao entorno dela para fazer essa população consumir, essa grande cidade agora pode receber produtos de outro continente, ou de outro país, ou de outra nação. E, efetivamente, isso também faz com que nós tenhamos uma revolução urbana. Para a gente não fugir do tópico de transportes, vamos entrar aqui no surgimento dos Estados fossilistas a partir do século XVIII, e esses Estados começam a se desenvolver de forma muito ativa. A industrialização com as revoluções burguesas no século XVIII fazem com que o capitalismo se transforme. É nesse contexto que surge o capitalismo liberal. Interessante para caramba. Mas, nenhum século foi mais relevante para a expressão do capitalismo em escala planetária que o século XX. É por isso que, no século XX, nós temos um encurtamento absurdo das distâncias e dos tempos. Por quê? Além do desenvolvimento tecnológico, nós temos métodos de produção mais eficazes, organizações da produção industrial muito mais eficientes. É aqui que se encaixa o período do Fordismo e o período do Toyotismo. O Toyotismo e o Fordismo foram responsáveis por revoluções das indústrias, revolução na capacidade de produzir, revolução no volume produzido. E, efetivamente, se eu produzo mais, eu exporto mais, eu vendo mais. Ford foi responsável por desenvolver também o American Way of Life. A americanização da sociedade global se inicia também a partir do século XX com essa forma de consumo maciço, com essas estratégias de fomentar o consumo da sua população. E é por isso que eu tracei para vocês que o século XX foi um século de grande impulso para a americanização do planeta e a globalização. De acordo com o nosso querido Carlos Walter Porto Gonçalves, os americanos chamaram o processo de globalização de globalização porque a americanização ficaria feio demais. E se eu estou acabando de falar com vocês que a sociedade tem esse forte impulso de consumir cada vez mais, o que ela vai fazer? Ela vai comprar cada vez mais. E você conecta consumidores com produtores a partir dos sistemas de transportes. Eu espero ter conseguido mostrar para vocês aqui em 500 anos, eu fiz meio que uma aula de atacar, né? 500 anos em 5 minutos, como eu sou um pouco mais verborrágico, possivelmente uns 10 minutos. Eu espero ter conseguido mostrar para vocês que a evolução dos fluxos comerciais e, portanto, a evolução dos sistemas de transporte no mundo se deu ao longo dos últimos 5 séculos, 6 séculos. E aí surge um ponto muito importante para a gente conectar a aula de hoje com a próxima aula. Inclusive, é só você acompanhar essa sequência de aulas todas de infraestrutura que você vai ficar muito bem preparado para qualquer vestibular, para qualquer prova e qualquer edição do Enem, beleza? Aqui a gente vai entrar dentro do contexto da navegação marítima. Navegação marítima é, efetivamente, a espinha dorsal da economia mundial. Não existe economia planetária sem navegação marítima. E o primeiro tópico que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a revolução dos containers. Os containers são capazes de padronizar processos. Como eles conseguem padronizar processos? Como eles conseguem ser transportados por caminhões? Conseguem ser transportados também por embarcações, como em chatas, né? As grandes balsas conseguem ser transportados também por ferrovias e evidentemente também serão transportados pelos grandes navios cargueiros. Essa revolução dos containers foi muito importante para dar agilidade para os processos e para os fluxos de transportes e também para os fluxos comerciais. E por isso, esse tópico é um dos pontos mais devrálgicos desse nosso encontro. Além da revolução dos containers, a gente pode pensar no desenvolvimento de novos cargueiros. Pensando nos cargueiros panamax, que são aqueles cargueiros gigantescos, capazes de atravessar o canal do Panamá. E depois, nos cargueiros pós-Panamax, grandes embarcações com 300 metros de comprimento, com 50 metros de largura, largura capaz de transportar mais de 300 mil toneladas. E é por isso, pela alta capacidade de transportes, de transporte de contêineres, de cargas em geral, é que eu posso falar que o custo frete, o custo de transporte vai ser muito reduzido. E aí, evidentemente, que é sim a grande espinha dorsal. E para conectar tudo isso, para conectar a revolução dos contêineres, para conectar o desenvolvimento de grandes cargueiros, para conectar o forte impulso das economias periféricas no planeta Terra, somados ao forte consumo das economias centrais do planeta Terra, a gente precisa da infraestrutura que faz a ponte, que faz a conexão entre os grandes cargueiros e os consumidores dentro de um país, que são os superportos. Portos gigantescos e muito eficientes. E é por isso que eu não coloquei nessa lista aqui nenhum porto brasileiro. A gente vai ter um encontro só para problematizar isso. Mas eu não vou colocar portos brasileiros nessa lista. Eu coloquei alguns superportos, e aí com destaque para o superporto de Singapura, em Singapura, no país Singapura, o superporto de Puzan ou de Busan, na Coreia do Sul, não se esqueçam. Inclusive, a gente tem uma aula no canal, está no card aqui, sobre a Guerra das Coreias, que eu citei a batalha no perímetro de Busan, ou a batalha no perímetro de Busan, um grande porto, um dos dez maiores portos em circulação de carga do planeta Terra. Além disso, o porto de Roterdã, o maior porto de circulação de carga da Europa. O porto de Los Angeles. Roterdã e Los Angeles são os dois maiores portos do Ocidente, do hemisfério ocidental. E o destaque que eu queria fazer é para o porto de Xangai, porque a China não tem só o porto de Xangai. A China tem o porto de Xangai, o porto de Guangzhou. Além disso, o porto de Hong Kong, se você considerar Hong Kong como China. Inclusive, tem aqui no card uma aula para você entender um pouco mais sobre esse contexto conturbado de Hong Kong recentemente. Mas, como eu passei para vocês aqui, esses são os grandes superportos. Faltou Dubai. Dubai, talvez eu poderia ter colocado aqui também, tá? Que tem um grande porto de circulação de carga, um dos dez maiores do planeta Terra hoje também, beleza? Nas próximas aulas, a gente vai dar sequência. Nós vamos, sim, falar sobre a diferença dos modais de transporte, a matriz de transporte do nosso país. Então, tem bastante conteúdo que ainda vamos colocar aqui nessa sequência de infraestrutura de transportes. Não se esqueça que eu vou deixar aqui nessa tela que está passando para você nesse exato momento, vou deixar para você a primeira aula, o nosso primeiro encontro de infraestrutura de transportes. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau.